Hoje eu quero falar sobre o elemento que pode estar faltando para que você possa conseguir a sua certificação PMP, CAPM ou qualquer outro objetivo profissional que você almeja ir para 2017. Pode ser um novo emprego, pode ser uma promoção na empresa em que você já trabalha, pode ser mudar de área profissional. O fato é que para qualquer novo objetivo que você queira atingir, você vai precisar de tempo. E a melhor forma de você conseguir tempo, além do que você já tem, é aumentando a sua produtividade pessoal. Não tem jeito, gente. Vamos pegar o exemplo da certificação. Quer certificar? Se hoje você gasta X horas para resolver todas as suas atividades profissionais, mais as suas atividades pessoais, você vai precisar tratar disso tudo em X menos uma hora, ou X menos duas horas, ou X menos três horas. Precisa se criar mais tempo para que você possa inserir atividades que vão te levar a esse novo objetivo. Se for certificação é estudar, se for conseguir um novo emprego ou mudar de área, você vai precisar de fazer networking com outras pessoas, você vai precisar de aprender coisas novas também. Talvez se você quiser mudar totalmente de área, você vai precisar de trabalhar como voluntário durante um pedacinho do seu tempo. O fato é que não há crescimento, ou pelo menos não há crescimento com qualidade de vida se você não conseguir fazer um melhor uso do seu tempo. E a melhor forma de conseguir isso é aumentando a sua produtividade pessoal. Talvez você já tenha visto vídeos ou artigos circulando pela internet sobre produtividade. É um assunto muito discutido, muito tratado, justamente pela importância que ele tem. Mas eu sei que é difícil separar o joio do trigo. É misturado nessas coisas que são publicadas, tem muita autoajuda barata, tem muito conselho que você não sabe se deve ou não aplicar. E é por isso que eu estou aqui para te fazer um convite para uma aula que vai acontecer na próxima quinta-feira. Uma aula ao vivo e gratuita comigo, no dia 1º de dezembro, às 20 horas, em que eu vou te mostrar como você pode conseguir todos os seus objetivos profissionais em 2017. e ainda ter mais tempo livre para você, ter mais qualidade de vida e ter menos estresse. Justamente a juntar essas duas coisas por meio de um aumento na sua produtividade pessoal. Se você está atrás da certificação, se você está atrás de um mestrado, se você está atrás de qualquer coisa que vai exigir de você tempo e dedicação, você precisa ajustar essa área na sua vida primeiro. Senão, não adianta. Isso vai ser mais um ano em que você vai definir um bando de meta e ainda não vai conseguir atingir absolutamente nada, tá bom? Te vejo lá, vai ser uma aula muito legal. São coisas que eu já venho estudando e aplicando em mim e em outras pessoas há mais ou menos uns seis anos. Então, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar nesse aspecto. Para participar, existe um link que pode estar sobre esse vídeo, acima ou abaixo, depende de onde você está me assistindo. Basta clicar, colocar o seu e-mail e você vai receber o link para que a gente possa se encontrar na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 20 horas, tá bom? Esse vai ser o horário da aula. Grande abraço e até lá!